Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, hoje chegou o vídeo que vocês estavam me pedindo muito, mas muito, 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 meu Deus, como que vocês me questionaram? Cadê o vídeo entregando o ovo da Páscoa para a Isabela? Vocês querem ver a reação da Isabela, mas eu preparei uma surpresa para vocês, não é mesmo? Vamos ver como, vamos fazer mais, colocar mais emoção aí nessa entrega do ovo para a Isabela. Mas lembrando, né, comentem aqui embaixo nos comentários, eu quero saber, vocês que me acompanham aqui no canal, qual é o significado, o verdadeiro significado da Páscoa? Nós sabemos que não é ovo, não é chocolate, nem coelhinho, não é mesmo? Isso aí são formas, tipo, são as pessoas que colocaram isso, né, comércios e tudo mais, entendeu? Até para poder ganhar dinheiro, né, gente? Mas o significado da Páscoa verdadeiro não é chocolate, não é ovo, não é bombom, não é nada disso. Eu sei e eu creio que vocês sabem, então eu quero saber de vocês, coloque aqui embaixo nos comentários, qual é o verdadeiro significado da Páscoa, beleza? E eu vou ver os comentários de vocês, tá? Então, quero ver todo mundo comentando aqui, tá? E deixando o like, vai, coloca esse dedinho aqui no like, deixa muito like aqui para mim, beleza? Gente, o que eu vou aprontar com a Isabela? Gente, eu creio que ia ficar muito legal esse vídeo, muito legal mesmo. Gente, hoje é domingo. Ah, Marnus, mas você vai entregar o ovo da Páscoa para a Isabela antes da Páscoa? Vou porque, que nem eu falei para vocês, o significado da Páscoa não é ovo da Páscoa, chocolate. Ovo da Páscoa, ovo de chocolate, ovo da Páscoa, ovo de chocolate você pode comer o dia que você quiser, porque isso não é o significado da Páscoa. Então, eu vou entregar logo para a Isabela agora. Apesar, gente, porque a Isabela acabou descobrindo que eu fiz os ovos. Sim, só, a Isabela descobriu sim, ela sabe que o ovo está pronto. Só que a Isabela não sabe de uma coisa, o que tem dentro do ovo. Ela não sabe da surpresa, então, isso que é mais legal, esse é o legal, entendeu? Então, gente, a Isabela já sabe sim, tá, do ovo. Então, eu vou entregar esse ovo para ela hoje sim, tá? Porque o verdadeiro significado da Páscoa não é chocolate, não é isso. Entendeu? Então, já vou entregar logo para a Isabela, não é mesmo? A gente come chocolate também no dia 21. A gente vai comer porque a gente gosta de chocolate, mas não é o significado da Páscoa, né? Já vão comentando aqui embaixo qual é o significado da Páscoa para mim, hein? Gente, e o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma trollagem, né? Para colocar mais emoção no negócio. Ela viu a capa do vídeo, ela não assistiu o vídeo, mas ela viu a capa do vídeo porque ela está com medo de assistir o vídeo e o YouTube excluiu o nosso canal. Eu falei para ela bem assim, que se ela ficar assistindo nossos vídeos, o YouTube pode excluir o canal. Não pode assistir seus próprios vídeos, entendeu? Gente, e ela não quer, ela morre de medo de excluir o canal dela. Então, ela não assistiu, ela viu a capa, então ela sabe que tem ovo. Só que ela não sabe da surpresinha, né? Ela sabe daquela etiquetinha que está escrito, como fala? Shopkins. Aí eu falei para ela que eu achei aquela etiquetinha para o ovo ficar mais bonito e eu coloquei. E, gente, eu vou mostrar para vocês eu fazendo o ovo de trollagem para a Isabela. Gente, eu vou falar para vocês. Ela vai levar um choque, óbvio, né? Claro, né? Mas depois vai ser só alegria, né? Quando ela receber o ovo verdadeiro. Mas primeiro eu vou dar o ovo de trollagem para ela, gente. Comentem aqui. Quero saber de vocês qual vai ser a reação da Isabela. Será que a Isabela vai chorar? Será que a Isabela vai ficar tranquila? Ou será que ela vai descobrir que é uma trollagem? Eu acho que dessa vez não, gente, sério. Eu acho que dessa vez nós vamos conseguir trollar a Isabela, tá? Porque eu tirei a etiquetinha, olha só. Eu tirei a etiquetinha do outro ovo e coloquei no ovo de trollagem. Então ela sabe que ela vai receber aquele ovo que é a etiquetinha. Ela sabe que tem outros ovos. Então ela não tem a mínima ideia, entendeu? Então vamos sim conseguir trollar a Isabela. Então, pessoal, eu já peço para vocês, deixa muito like, tá? Gente, hoje é domingo. Hoje é domingo. A Isabela, a gente foi para a escola dominical, como vocês sabem. A gente vai para a escola dominical no domingo. A Isabela não perde a escola dominical, tá? Na igreja. E da escola dominical ela quis ir para a casa de uma amiguinha dela. Que também participa da escola dominical. Então ela está na casa da amiguinha dela. Então é por isso que eu vou gravar esse vídeo hoje, entendeu? Vai dar muito certo. Então enquanto ela está lá, eu estou aqui na introdução do vídeo, entendeu? Aproveitando. Duas horas o pai dela vai buscá-la na casa da amiguinha. Vai buscar ela na casa da amiguinha dela. Daí vai ser a hora que eu falar para ela, Isabela, já que você sabe que tem ovo aqui em casa, então eu vou entregar o teu ovo e vamos gravar um vídeo de você abrindo o seu ovo de Páscoa. Daí nós vamos ver o quê? Ver como que vai ser dessa trollagem misturada com reação dela pegando o ovo verdadeiro e vendo o brinde que ela queria muito. Então, pessoal, capricha no like, porque a gente vai merecer, né? Gente, eu falo demais, não falo não. Não, comenta aqui embaixo no comentário se eu falo demais. Então, tá bom, pessoal. Daqui a pouco, é... Agora eu vou... Daqui a pouco nada. Agora eu vou mostrar para vocês eu fazendo o ovo da trollagem para vocês. Então, vamos lá? Então, pessoal, aqui em casa eu não tenho outra fruta, né? Para poder algum... Alguma outra fruta eu vou poder fingir que é o ovo, então eu vou usar esse aqui, pessoal. Para poder tentar fazer o ovo. Então eu vou tentar escapar ele com esse aqui, ó. Um pouquinho aqui. Eu vou pegar um outro. Peraí. Aqui, pessoal. Cheio. Sério. Gente, olha. Isabela vai ficar... Vai ficar doida, gente. Essa trollagem. Não vai ficar tão parecida. Eu vou tentar... Esse aqui é o ovo dela, tá? Ó. Vocês viram o que eu fiz. O que é que eu vou fazer? Pessoal, a Isabela não conseguiu esconder dela, como vocês sabem, né? Ela sabe que eu fiz o ovo da Páscoa, ela descobriu. Felizmente, ela descobriu. Mas ela não sabe da surpresa que tem dentro do ovo, pessoal. Ela não sabe. Eu falei para ela... Falei, Isabela, como você sempre fala para a mamãe que você quer um ovo de personagem, então aí para o seu ovo ficar mais bonitinho... A mamãe achou esse etiquetinho aqui jogado na rua e a mamãe colocou para ficar mais bonitinho. Mas você não liga não, né? Não, mãe, não ligo não. Então, ela não imagina que tem ovo, que tem um brinde aqui dentro. Então, vai ficar bem legal mesmo essa trollagem. O que eu vou fazer? Ela já sabe que tem esse ovo aqui, só que ela não sabe que tem um brinde dentro do ovo. Eu vou tirar essa etiquetinha e vou colocar nessa daqui, que eu também vou encapar com o mesmo papel, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu primeiro encapar aqui. Gente, vai ficar muito legal. Eu não tinha outra fruta, pessoal, então vai ter que ser essa aqui mesmo. Mas acho que vai dar certo. Não vai ficar muito quase igual ao tamanho, não, mas dá. Vai dar. Agora, pessoal, deixa eu pegar, ó... Cadê o fiozinho? Espera aí, pessoal, caiu aqui. Agora, pessoal, eu vou amarrar, ó... Gente, o que vocês acham? Ela vai surtar, será? Gente do céu, olha só. Agora, pessoal, aqui está os dois ovos, né? Não ficou mais um pouquinho, mas ela nem viu ainda o tamanho do ovo. Ela só viu o ovo praticamente no vídeo, né? Porque não teve como ela... Ela viu a capa do vídeo, ela não assistiu o vídeo. Ela sabe que tem que esses ovos estar prontos. Ela viu na geladeira, né? Eles prontos. Só que ela não sabe, né? Da surpresa que tem pra ela. Então, agora eu vou tirar o trenzinho aqui, ó. Vamos deixar mais emocionante, né, pessoal? Deixa eu amarrar aqui de volta. Ela tem que tomar cuidado pra não confundir, pessoal, esse ovo dela com o outro que eu fiz. Mas, por ele ter a lembrancinha aqui dentro, ele é o ovo mais pesado. E agora, vamos colocar esse aqui nesse daqui. Porque ela sabe que o ovo dela tem essa etiquetinha aqui. Até porque eu falei pra ela que eu achei que ficava mais bonito no ovo dela. E que não era pra confundir com os outros outros, pra saber qual que era o ovo dela. Então, ela vai cair nessa trollagem, pessoal. Tenho certeza. Pronto. Gente, esse aqui é o ovo da Isabela. O ovo de trollagem. E esse é o ovo verdadeiro. Agora, vamos esconder. E na hora que eu for entregar o ovo pra ela, eu vou entregar o ovo de trollagem, pessoal. Vai ficar muito legal. Então, vai deixando muito like nesse vídeo. E o que vocês acham que vai acontecer, hein? Gente, agora fala pra mim se esse ovo não ficou perfeito. Ela vai cair na trollagem. É certo que ela vai cair nessa trollagem, tá? Então, agora, vamos só esperar, aguardar. Quando a Isabela chegar, a gente... Eu vou simular pra ela que a gente vai gravar um vídeo mostrando o ovo pra vocês. Que ela vai abrir o ovo pra vocês. Na verdade, é uma trollagem junto com surpresa, não é mesmo? Então, aguardem aí. Fica aí quando a gente voltar aqui. Eu já volto simulando uma gravação pra vocês. Como se ela estivesse abrindo o ovo, mas é uma trollagem. Beleza? Então, daqui a pouco eu volto aqui. Gente... Ó, agora a gente vai fazer assim. Como que eu vou fazer? É, Fabecinha. Olá, pessoal. Pessoal, peraí. Como que eu vou fazer? Hoje a Isabela vai abrir o ovo de Páscoa dela. Tá? Tá. Então, um, dois, três. Grava. Vamos lá. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vida de mãe. E te ia. Pessoal, hoje chegou um momento que muitos de vocês esperaram. A Isabela também. A Isabela ficou muito ansiosa, gente. Né? É o momento da Isabela abrir o quê? O ovo de... Páscoa. Gente, a Isabela tá muito ansiosa. A Isabela tá aqui doida, tá? E eu falei pra Isabela, né? Que eu ia dar esse ovinho pra ela. Que eu fiz pra ela, gente. E a Isabela falou, não importava. Mesmo que eu fizesse, ela ia ficar muito feliz, né, Isabela? Então, vamos lá. Que a Isabela vai abrir o ovo dela, pessoal. Gente, levanta assim, Isabela, pra pessoal ver. Olha, mãe. Gente, olha. Então, abre, Isabela. Deixa eu levantar. Gente. E vocês, pessoal? Quem aí... Não, Isabela. Ah, assim não. Aqui, Isabela. Só puxar a fitinha. Ah, tá. Quem de vocês também gosta de ovo da Páscoa? Ah, eu tô fechando o ovo. Não é, Isabela. Nossa, Isabela. Gente, a Isabela tá tão apavorada querendo ver o ovo dela. Que ela aqui já rasgou. Gente, eu quero saber também de vocês. Olha, gente. Eu quero saber de vocês aí. Como foi o ovo de vocês, tá? Gente, a Isabela vai ficar muito feliz, né, Isabela? Que que é isso? Que que é isso? Ovo de Páscoa, Isabela. Você falou que ia ficar feliz. Parra, Isabela. É o jeito que fosse chocolate. Eu quero nem sei o que que é isso. Mas a Bés não ficou feliz. Isso é o que, mãe? É uma batata. Ah, mãe. Você não tá ansiosa? Ah, mas eu não quero batata. Vai pra cozinhar. Você não quer batata cozida? Gosto. Então. Mãe. Você não gostou? Não, vai gostoso. A Isabela tá gravando. A Isabela. Quem que não gosta de batata cozida, me fala. Hein, Isabela? Ah, mãe. Eu gosto mais natiça. Ainda que nem é o ovo. Mas é a batata. Ai, eu sei que é batata. Batata não é ovo. Gente, e agora? Então, pessoal. Já que a Isabela não gostou da batata, vamos voltar aqui. Vamos terminar esse vídeo. Eu achei que ia ser uma surpresa pra Isabela. Mas não foi. Então, vamos terminar o vídeo só. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um super beijo pra vocês e... Tchau, tchau. Não, cuidado. Meu Deus, você ficou. Eu amo a batata. Mas você tinha que disfarçar que gostou da batata. Porque eu vou gostar mais de batata. Você não gosta de batata frita? Mas isso aqui não é batata frita. Isso aqui é batata doce. Mas dá pra fritar. Nossa, Isabela. Ela é mais gostosa do que aquela outra, Isabela. Você tinha que ficar feliz, Isabela. Amo a batata. Eu quero chocolate. Qual a mãe tiver de ver? A mãe compra a barra de chocolate, a barra de chocolate. Tá? Tá bom? Você não vai chorar, né, Isabela? Dá aí, não me estrague o saco, não. Eu vou comprar uma barra de chocolate e eu faço um chocolate pra você. Nem chegou a Páscoa ainda, Isabela. Eu vou fazer o chocolate. É dia 21. Ah, mas não tá muito difícil. Não estrague poder embrulhar seu chocolate quando eu comprar. Não fica assim, não. Não. Isabela, fica assim, não. Tá chorando. Gente, eu vou ver se lá na geladeira tem outro ovo pra Isabela. Vamos lá ver? Será que tem outro ovo, pessoal? Não sei, né? Então, vamos lá ver, né? Gente! Abre esse ovo aí, Isabela. Pera aí, Isabela. Vamos lá agora filmar o pessoal. Vou ver você abrindo. Esse ovo. Pessoal, será que aquele ovo lá é diferente da batata? Então, pessoal, vamos ver aqui. Pessoal, a Isabela vai abrir agora. E vamos ver. Mas é só puxar. Gente, a Isabela tá tão assim, ansiosa que ela fica... Olha, gente. Será, pessoal, que é outra? Olha a cara. Gente, a cara de Isabela de choro. Devagar, vai quebrar o ovo. Chocolate! Levanta, pessoal, vê. Gente, dessa vez é chocolate. Dessa vez é chocolate, pessoal. Ela tava querendo muito isso. Nem ligou pro chocolate. Gente, ela nem ligou pro chocolate. Vocês têm noção? Eu tava querendo tanto isso. Ué, Isabela, e o chocolate? O que é que é como? Ah, isso vem aqui, Erika. Toma aqui um pedaço de chocolate, amiguinha da Isabela. Tá ali do outro lado, pessoal. E o que é? Agora, Isabela, eu fiquei muito curiosa. Abre aí o que é isso aqui, que a Isabela queria muito, mas acho que nem ela sabe o que é, pessoal. Abre devagar, Isabela. Você vai quebrar, gente, Isabela. Deixa eu dar um pedaço. Eu tava desconfiando que era uma prolagem. Mas chorou. Vai quebrar o dedo, Isabela. Aí ajuda a tirar. Ela tava tão ansiosa. Olha, gente, mostra lá pro pessoal, Isabela. O que é isso aqui? Gente, olha. Ai, meu Deus. Eu não sei o que tem aí dentro. Você sabe abrir, Isabela? Não sei. Minha amiga me ensinou. Ela tem um desse. A gente... Nossa, é difícil. Tenta abrir aí. Me ajuda a abrir. Aí. Pessoal, abre aqui, ó. E agora? Tem. Olha, tem um saco de bala. Aí ela disse que a gente tem que abrir ele. Cuidado, negociar as balinhas. Gente. Aí a gente coloca aqui dentro. Nessa parte aqui. Ah, daí faz o quê? A gente... Ai, meu. Gente, vem esse pacotinho de balinha aqui dentro. Olha só. Ai, meu. Caiu. Esse aqui tem gosto de quê? Aí a gente... Faz o chiclete. Dois mil aqui. Aí, ó. Aí sai por aqui. Ah. Você entendeu, pessoal? Coloca... Não, você. Coloca o bichinho aqui dentro. Doce aqui dentro. Aí aperta esse shopping. Isso aqui, ó. Aí o negocinho... Como que saiu aqui embaixo? Ah. Aí o negocinho sai por aqui. Você aperta o docinho. O docinho sai por aqui. Legal, né? Gente, era isso que a Isabela queria tanto. Vocês não têm noção. Gostou, Isabela? Amei. Mas não prefere a batata? Não. Então vamos terminar esse vídeo. Está muito longo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like, tá? Ah, que foi a meta de hoje? Dois mil likes. Vocês conseguem. Eu sei que vocês conseguem. Um super beijo pra vocês e... Tchau, tchau.